Jogo, jogo grife em mim Tu ouro pra turma, tu ouro pra gente E ela senta em mim Uma transa, tu beca, vou entrar na sua mente E eu só ando sozinho Vacila, eu colo em mim Só não abro seus dentes Mas eu tiro seu jeans Tu senta de novo, vou deixar minha semente Porra, porra, ela chupa gostosa Mas não me envolve, tu tem um fogo E eu sumo de novo E ela, e ela sona de novo Forra, minha bitch dilui Porra, porra, ela chupa Jogo, jogo grife em mim Tu ouro pra turma, tu ouro pra gente E ela senta em mim Uma transa, tu beca, vou entrar na sua mente E eu só ando sozinho Vacila, eu colo em mim Só não abro seus dentes Mas eu tiro seu jeans Tu senta de novo, vou deixar minha semente Porra, porra, ela chupa gostosa Mas não me envolve, tu tem um fogo E eu sumo de novo E ela, e ela sona de novo Forra, minha bitch dilui Mente na cara e fala que me ama Fica na tua Tô sem... Tô sem... Tô sem meu nego na rua Na rua Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua Vai pra frente do espelho e tira uma foto com a peipe E ela... Tô sem meu nego na rua 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 Mas ela só brota e encosta Tô sem meu nego na rua Hoje ela me nota Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua Mas nossa foda é foda Tô sem meu nego na rua Vai pra frente do espelho e tira uma foto com a peipe E ela toca e me ama Fala que nunca senti tanta sede E ela fala que é o momento De sentar no cacete Pilota esse voo Essa porra acelera Por isso eu tô sempre na rua Tô sem meu nego 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 na rua Mas ela só brota e encosta Tô sem meu nego na rua Hoje ela me nota Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua Mas nossa foda é foda Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua Tô sem meu nego na rua